Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu! E aí, aninha? Estou aqui gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E hoje nós estamos aqui no Blox Hunting! É um jogo muito divertido de esconde-esconde! E eu tô aqui com várias inscritas! Um beijo, lindas! Um beijo, meninas! Então bora lá! Bora pro jogo! Gente, eu sou do time azul! E agora nós vamos nos esconder! Meu Deus, gente! Qual o cenário? Uma escola? Uma escola! Ai, que bonitinho, gente! Um livro! A Vitória vai virar um livro! Ai! Ai, meu Deus! Um livro em cima da estante! Gente, eu vou ficar de primeira pessoa! Aqui! Ai, meu Deus! Gente! Não, não, não! Gente, é tão engraçado esse jogo! A gente só vê as cadeirinhas correndo! Eu quero pra uma mesa! Olha ali! A mesa fujona! Isso! Uma mesa! Ai, meu Deus, Vi! Fica quietinha! Aqui, gente! Tá! Você é do time azul! Que se esconde, né? Ok! Gente, que difícil! Tem que encaixar! Meio difícil aqui! Tá um pouquinho torta! Aqui tá bom! Nossa, tá torta demais! Ai, Vi! Eu acho que ninguém vai te achar! Eu vou ficar... Será? Eu vou virar um livro! Virar um livro? Eita! Eu quase ia pulando ali! E esse jarro de planta, tá? Pra virar? Sim! Será que eu viro? Eu vou virar! Virou um jarrinho, Vi! Vou ficar do outro lado! Pronto! Pra ninguém desconfiar! Aqui! Tem um vermelho ali, Vi, olha! Gente, acalma o coração! Olha lá! Vamos ver, vamos ver, Vitória! Vamos ver se vão te encontrar, Vi! Será que vão me ver? Só tem quatro pessoas procurando! Sim! E oito estão escondidas! Lá vem uma vermelha! Gente, eu já tô aqui! Não corre, Vi! Senão ela vai te ver! Ai, meu Deus, gente! Se você correr, ela vai te ver! Vê, vê! Onde ela tá indo! Ela tá bem aqui! Dois livros! Ai, Vi! Ai, meu Deus! Gente, acalma o coração! Você vai ficar quietinha ou você vai correr? Não, eu vou ficar quieta! Senão, né? Tem um monte de lacuna! É a Hello Popper! Ah, não encostou em mim! Gente! Ai, ai, ai! Olha o tanto de vermelho! Meu Deus, gente! Duas pessoas! Três! Vitória, corre! Eu acho que esse grito foi exagerado, mas tudo bem! Corre, Vi! Socorro! Ai, Vi! Corre, 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 Corre! Entra numa sala! Entra numa sala! Vai, Vi! Vira outra coisa, Vi! Vira outra coisa! Pronto! Virou! Fica quietinha! Fiquei! Conseguiu, gente! Eu vou ficar meio torta! Pronto! Ufa, gente! Nossa, gente! Que difícil! Gente, ela conseguiu dibrar! Dibrar o... Eu ia falar murder, né? Mas tudo bem! Ela conseguiu dibrar o time vermelho! Será que é melhor virar? Driblar! Ela conseguiu driblar o time vermelho! Olha os livrinhos passando! Será que é melhor virar uma mesa e ficar lá? Não sei, Vi! Você vai comer daí? Eu não vou arriscar, gente! Eu não vou arriscar! Olha, o time vermelho tá perdendo! Meu Deus! Não, tá ganhando! Né? Tem mais? Não! Não, tá perdendo! Quem tá ganhando aí, Vi? É o time vermelho! Tá ganhando, né? Ai, gente, gente! Ih, gente! Só faltam três pessoas! Gente! Vocês estão bem quietinhas, Vi! Lá vem o Guest ali, ó! Guest 8-4-31! É! Ele tá dando cho... Ai, meu Deus! Vi! Vi! Corre, Vi! Ele vai te pegar, Vi! Tá na minha cola! Corre, Vi! Ele vai te pegar, Vi! Calma! Não, Vi! Não espera, Vi! Corre! Corre! Ah! Ah! Corre! Corre! Livros em fuga! Ah! Ah! Outra, Vi aqui! Aqui! Isso! Vira o computador! Vira um livro! Vira alguma coisa! Ah! Vou virar um lixo! Isso! Vira! Entra! Ai, 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 ai! Gente, que nervoso! Fica parada! Não, não, vamos! Vai todo mundo! Entra em algum lugar, Vi! Aqui eu vou ser amiga dele! Não! Fica paradinha! Ele não te viu! Não! Ele me viu! Ai, meu Deus! Entra aqui! Entra aqui! Ah! Ganhamos! O tempo acabou, gente! Uhul! Que legal, Vi! Nossa, agora foi... O time azul ganhou! Sim! Um beijo pra todas as inscritas! Muah! Uhul! Foi difícil agora, viu? Gente, agora vamos para a segunda partida! Vamos lá! Vamos ver qual time a gente vai ser! É, vamos tentar mais uma vez! A Vitória ganhou, hein, gente! Um beijo pra todas as meninas que estão no mapa! Gente, agora vamos ver! Eu sou do time azul novamente! Gente, é no campo agora! Um acampamento! Vamos esconder onde, meu Deus! No campo agora! Vamos ver! Gente! Ah! Fui jogada! Uma fogueira! Gente, eu vou virar um lampião! Então vamos lá! Eu vou virar uma cesta! Vou virar uma cesta! Aqui, gente! Vou ficar aqui! Ai! Aqui, gente! Peguei o meu lugarzinho! Tô pronta! Nossa, quanta cesta! Ai, tem muita cesta, Vi! Gente, eu já sei! Eu vou ser... Lampião? Não! Dá pra ser? Sim! Eu vou ser! Tá! Eu vou ficar... E você tem que ficar em cima da mesa, Vi! Não, mas tem duas! Vamos ver você aí! Vamos desconfiar! Eu vou ficar... Eu vou virar uma caneca! Eu vou ficar aqui! Gente, eu virei uma canequinha e vou ficar bem aqui! Vamos ver onde que... Eu acho que tem muita caneca! Olha, gente! Tá vindo! Fica quietinha, Vi! Será que eles vão desconfiar? Vitória vai levar um choquinho! Sim! Ai! Ai! Gente, aqui tem fogueira? Não, eu acho que eu vou virar uma fogueira! Vai virar uma fogueira? É! Não dá! Não! Tem alguém aí te vendo, Vi! Acho que não é muito bom, não! Ó, olha ali a cestinha! A cestinha! A cestinha ali não vem para cá, olha! A cestinha fugiu, né? Por favor, olha onde ela ficou! Ele tá do seu lado! Ai, gente, calma! Ai, meu Deus! Corre, Vi! Corre, 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 corre! A caneca fugiu, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou ficar com você aqui! Corre, Vi! Encontraram! Tudo bem! Gente, eu sei que tem uma... Eu acho que tem por aqui na minha... Eu acho que ele... Ah, a cesta, a cesta! Esse é a cesta, Vi! A cesta! Vai, vai! Pega a cesta! Pega a cesta! Ah! Vai todo mundo! Nossa, que cesta rápida! Ninguém consegue pegar ela! Agora pegaram, pegaram! Eu acho que... Gente, tá muito suspeito isso! Gente, tá errado! Ah, esse aí, Vi! Oh! Ele tá pulando! Ei, conseguimos! Esse aí também, Vi! Esse não é! Não! Mas aqueles que estavam em cima da mesa com você? Não! Eu acho que não tem mais nenhum! Não? Não! Tem mais quatro ainda, escondidos, Vi! Vai lá, Vi! Olha! Eles estão se transformando! Só tem dois, Vi! Só tem dois! A fogueira, a fogueira, Vi! Essa cestinha? Não! Não! Também não, gente! Nossa, estão bem escondidos, Vi! Sim! Aqui tem umas casinhas! Será que eles foram pra lá? Cadê esses dois que estão escondidos? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê você? Que ninguém viu! Desapareceu! Do nada sumiu! Ai, cadê, gente? Gente, Gueste, me ajuda! Eu vou ficar em cima das árvores! Vai lá, Vi! Vai sobe em cima das árvores! Vai virar macaquinha agora! Opa! 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 Só! Nossa! Eita, esse tá bem! Ah! A gente perdeu! Ah! Tudo bem! O tempo acabou e o Raider, ele conseguiu! Nossa, ele é muito bom! Então você ganhou uma partida e perdeu outra, não foi? Sim! Mas tudo bem! Tudo bem, pessoal! Então esse foi o vídeo! Se vocês gostaram, se inscrevam, se não for inscrito e já deixe o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Beijo pra todas as inscritas que estão no Mapa Comviz! Isso mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E para assistir outros vídeos super divertidos, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir!